Para a presidente da comissão de administração, não há motivo para a pressa do governo em aprovar a reforma administrativa. A gente tem que ter um pouco de cautela, já que é uma reforma que já vem no começo do governo, que eles detectaram essa oportunidade, a necessidade dessa mudança. A gente está aqui exatamente para fazer com que o nosso estado tenha mais força, tenha uma reforma não só do que mandaram, mas de outras secretarias que estão com deficiência, a gente sabe que nossos funcionários públicos estão defasados. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer com muita cautela para que a gente não prejudique ninguém. Urgência, mas nem tanto. Urgência, mas cautela. Já o presidente da comissão de constituição e justiça foi mais longe. O deputado Robert Rios Magalhães denunciou o governo de tentar atropelar para aprovar de qualquer forma a reforma administrativa que tramita na Assembleia. Hoje, tanto a CCJ como a comissão de administração, nós fomos surpreendidos pela tentativa do líder do governo João de Deus de fazer aqui uma reunião sem o nosso conhecimento. Eu não marquei reunião, não tinha reunião nenhuma da CCJ hoje. Eu fiquei sabendo, lá no meu gabinete, que estava tendo uma reunião lá na CCJ. Quando eu corri para lá, era uma reunião que ia ser presidida pela vice-presidente da CCJ até pela Flora. Eu não estou afastado do meu cargo, eu não estou licenciado, eu não fui cassado. Eu achei isso uma grosseria. Eu nunca vi isso no parlamento. Eu acho que o governo, num afã de correr com a sua reforma, tentou atropelar as coisas normais dessa casa. Eu sou presidente da CCJ, só quem marca a reunião na CCJ é o presidente. Eu não marquei nenhuma reunião, eu não vou aceitar esse tipo de atropelamento. Se precisar, eu recorro até o judiciário. O líder do governo nega pressão sobre as comissões técnicas, mas não descarta pedido de urgência na tramitação da reforma administrativa. Nós estamos com a tramitação com toda a normalidade. Hoje era para ter reunião da CCJ, mas fizemos um entendimento com todos os deputados que estavam presentes para marcar apenas para terça-feira, porque alguns alegaram que não foram avisados. Então, nós achamos prudente deixar para terça-feira, porque esses colegas que não foram avisados, com toda a razão, pediram para que a gente pudesse deixar para terça-feira e sem problema. A expectativa de aprovação da forma como foi enviada pelo executivo? Bom, emendas podem ser apresentadas, mas vamos ver caso a caso, vamos trabalhar para que essas emendas, se for de consenso, isto é, se não tiver nenhum prejuízo para a essência da matéria, nós vamos acolher aquelas que a gente sentir que tem prejuízo para a essência da matéria, logicamente que nós vamos submeter aqui a vontade da maioria. Tchau, tchau.